E a gente, no Réveillon, a gente alugou um barco, fomos todos pra Angra, ficamos numa super casa maravilhosa, e tinha um horário de saída, né? E aí, todo mundo tomou um porre maravilhoso, uma véspera, claro, né? Aí, dia 1º, eu sei que no dia que tinha que sair, todo mundo escornado lá, de repente, chega um caseiro, né? Falou, quem é o seu Rolf? Quem é o seu Rolf? Seu Rolf? Aí, a gente apontava assim, ó. Aí, seu Rolf, o dono tá chegando, tem que sair da casa. O dono da casa, todo mundo lá chapado, caindo. Todo mundo chapado? Todo mundo caindo. Meu Deus, e aí, saíram? Não, né? É lógico. Saíram, cara, todo mundo. Batidos.